O Ministro do Ambiente esteve hoje no município de Carregal do Sal e também de Tábua para inaugurar vários equipamentos de tratamento de águas residuais num investimento total de cerca de 6,5 milhões de euros. Hoje em Carregal do Sal e Tábua, onde nós nos encontramos, tivemos a oportunidade de inaugurar vários equipamentos de tratamento de águas residuais num conjunto de investimentos de 6,5 milhões de euros, dos quais 4 milhões foram com apoios comunitários do Programa Operacional do POCUR. Dar nota que estes equipamentos são muito importantes, não só porque permitem substituir outros que estavam obsoletos das décadas de 80 e 90 e que não tratavam as águas segundo aquilo que são os parâmetros que hoje se exigem, mas também aqui o caso em Tábua, este aqui que nós estamos, permite também substituir fossas que existiam. E isto não só garante uma aproximação da população destes territórios àquilo que são as metas nacionais. Nós nos últimos 30 anos conseguimos atingir níveis muito elevados de qualidade de água, 99% da nossa água tem qualidade, mas também de acesso ao saneamento. 85% da população tem acesso ao saneamento. O presidente da Câmara de Carregal do Sal, que é também presidente da Aintar, que junta os municípios de Carregal, Santa Combadão, Tondela e Tábua, diz que foi feito já um investimento de 6 milhões de euros, que agora foi inaugurado, e está também em curso um novo investimento de 6,5 milhões de euros. Foi extremamente importante perceber a dinâmica que foi criada em torno de todo este processo da Aintar, de uma associação dos quatro municípios que fazem parte desta agregação, Carregal do Sal, Tábua, Tondela e Santa Comba, e este investimento que foi feito de 6 milhões, que hoje é inaugurado, vem no seguimento de um novo investimento que vai ser feito de mais 6,5 milhões de obras que estão neste momento em execução nestes quatro concelhos. E, portanto, estes, grosso modo, 13 milhões de investimentos que foram feitos nos últimos dois anos têm uma chancela muito importante dos presidentes de Câmara desta agregação e têm também, naturalmente, uma grande importância para resolvermos este problema do território. O investimento já realizado em Tábua vai permitir a ligação de 450 casas. Para disponibilizarmos cerca de 450, digamos assim, ligações que nos permitem aumentarem muito aquilo que é a nossa capacidade também, e aquilo que são os números de rede disponível de ligação à Tábua do saneamento. E, portanto, se em 2021 estaríamos a falar que a Tábua tinha 70% com dados da AirSat, daquilo que é a sua taxa de cobertura, com estes investimentos todos conseguimos atingir os 80%. E que investimentos são estes? São, efetivamente, os investimentos que estão a ser finalizados naquilo que foi os dois sistemas de, digamos assim, de sistemas de drenagem de águas residuais, que já tinham sido já efetuados, nomeadamente toda aquela zona de Dase que esteve a ser feita, em que somou-se também o de Cinde, e, portanto, estes não inaugurámos hoje, estes estão também já disponíveis para a população. O que inaugurámos hoje foi aqueles que, efetivamente, já fizermos no âmbito do nosso mandato, em que estão a terminar todos os procedimentos necessários para que este, agora, o processo seja entregue à ENTAR, que é a Associação Municipal, que de alguma forma tem a gestão da parte do saneamento, vulgarmente conhecido, de quatro municípios. Foram, então, inaugurados os novos sistemas de águas residuais no Conselho de Tábua e Carregal do Sal. E aí Obrigado.